E ontem nós mostramos aqui no ND Notícias, todo o estado aumentou a procura por atendimento médico de pessoas com síndrome respiratória. Em Chapecó, no Oeste, essa alta levou a prefeitura a investir em ações de prevenção. Em uma semana, foram 4.152 atendimentos de pessoas com sintomas respiratórios na UPA 24 horas. Só nesta segunda-feira, 659 pessoas procuraram atendimento. Com este aumento considerável, a Secretaria Municipal de Saúde está realizando ações de conscientização. O uso do álcool gel adentrando ao comércio, então, fazer a higienização da mão, usar a máscara quando adentra em ambiente fechado também, evitar aglomeração. E qualquer sintoma que o funcionário, o colaborador ou a pessoa que trabalha no ambiente apresentar, que procure um serviço de saúde. Equipes da Vigilância Sanitária, em conjunto com o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, vão circular pelo comércio, indústrias e bares, intensificando as recomendações de prevenção das síndromes gripais. Até então, a recomendação para pessoas com sintomas respiratórios era buscar o pronto atendimento do bairro FAP, a UPA 24 horas e o Verdão, para menores de 13 anos, o Hospital da Criança. Agora, com aumento no número de atendimentos, as 26 unidades de saúde estão liberadas para atender pacientes com síndromes gripais. Essa medida foi para dar mais acessibilidade, então, ao nosso munícipe. Então, ele pode procurar a unidade de saúde de sua referência e também para facilitar a identificação dos casos de influenza ou se for Covid, que está sendo feito o teste em todos os sintomáticos. Chapecó já confirmou três casos de gripe, dois de influenza A e um de H3N2. A transmissão foi comunitária, ou seja, dentro do município. Os pacientes estão bem. Outros três casos de H3N2 aguardam resultado. O município também investiga casos suspeitos da variante Ômicron. Ainda sobre a Covid-19, o Departamento de Polícia Penal informou que foram confirmados quatro casos positivos da doença no presídio regional de Joaçaba. Outros nove casos suspeitos estão sendo monitorados. O departamento classificou a situação como surto. Por conta disso, as visitas presenciais estão suspensas. Obrigado.